Oi pessoal, boa tarde para vocês. Hoje eu vou colher uva. Nem eu acredito nisso, gente. Lembra do outro vídeo que eu postei há um tempo? Um cacho de uva só, então. Passou-se alguns meses e olha aqui que eu vou mostrar para vocês, meus amores. Olha isso. Um pé de uva carregado. Deixa eu colocar aqui no chão para mostrar para vocês. Olha. Olha isso. Olha. Gente, olha que coisa mais linda que é a natureza. Olha isso. Olha lá atrás. Olha, gente. Lá em cima. Tudo tem, viu? Porque ele está no alto, né? Eu não consigo ir lá no estaleiro, no alto. Eu sou pequena, gente. Olha aqui. No baixo também, viu? Não só no alto não. Olha. Estão vendo isso, ó? Estão vendo? Olha aqui do outro lado, gente. Olha. É um pé só, viu, gente? Nem está enramado ainda, ó, desse lado aqui. Olha lá. Está vendo lá de baixo? Olha que gracinha, gente. Olha aqui desse lado. É um pé só. Eu acho que tem uns... Ah, tem mais de 20 cachos, gente. Que gracinha. E é o mesmo pé que eu mostrei para vocês aquele dia que deu um só. E eu fiquei alegre com um cacho só. Aí, olha aqui o que aconteceu com a minha alegria lá. Está vendo lá de baixo da folha, ó? Que coisa mais linda. Agora eu vou colher, porque, gente, está totalmente maduro no pé e maduro. Aqui debaixo está verde, ó. Está vendo? Não está muito verde. Então, eu vou colher assim mesmo, né? Eu vou colher todos. Aqui desse lado também tem, ó. Ela está esparramando para aqui. Os outros pés nem tem. Ali tudo é maracujá, viu, gente? Tem maracujá. Depois eu vou filmar para mostrar para vocês. Aqui tem. E lá embaixo também tem, sabe? Olha isso. Eu vou... Vou arrancar tudo, viu, gente? Porque já está na hora de arrancar, né? Não, já passou da hora. Esse passarinho já está comendo, ó. Hum... É doxinha. Olha aí, gente. Eu nem acredito que fui eu que plantei. É o meu sonho realizado, gente. Eu fico imaginando a hora que a parreira estiver toda assim, né? Porque ainda não está, né? Agora, isso tudo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É a parreira para ser de uva, ó. Vou mostrar bem devagar, ó. Vai até lá na ponta, ó. Até lá onde está o carro. Está vendo? Isso tudo é uma parreira de uva. Só que estão plantadas mudinhas. Mas aí, como eu não sei cuidar muito bem, né? Demora. Aí, ali tem esses maracujá que eu plantei e eles nasceram e, graças a Deus, não morrem, né? Então, enquanto a uva não cresce bastante, eu vou deixando eles aí. Depois eu vou arrancar eles, que é para a uva poder ficar mais à vontade, né? Enquanto isso, os pés vão engrossando. Eu acho que é assim que funciona. Agora eu vou colher minha uva, tá, gente? Não vai dar para filmar eu colhendo porque é eu sozinha aqui para filmar, né? Eles estão trabalhando ali. Estão acabando a varanda. Depois que estiver pronta também vou mostrar para vocês a varanda. Amanhã, na quinta-feira, eles vão passar a máquina. Como que chama, meu Deus? Eles vão trazer o caminhão, sabe? Esse caminhão de usinagem, de concreto. Não sei como que chama, não. E aí, eles vão fazer tudo a varanda. Eu vou filmar e mostrar para vocês também, que eu sou dessas agora. Tudo eu quero filmar, né? Aí eu vou arrancar minhas uvas aqui. E depois vou mostrar para vocês para ver o tanto que rendeu, tá bom? Então, bora lá arrancar a uva, né? Estou com a bacinha ali para me colocar. Gente, fala a verdade. Não é lindo? É... Tá, gente? Eu sei que é bobagem, mas... Eu gosto muito de tudo isso. Eu fico muito emocionada com tudo isso. É bem legal para mim. Saber que eu plantei e agora estou colhendo. Então, bora lá colher. Então, é isso, meus amores. Olha aí o tanto que eu colhi. Colhi de um pé só, né? Vou colocar aqui para me filmar melhor, né? O sol não está deixando muito bem. Aí, ó. Colhi uma bacinha dessa, ó. Está bem madurinha. Então, eu tive que colher. Porque senão ia estragar, né? Olha aí, Lidiane. Minha primeira colheta de uva. Ai, eu fico emocionada, sabe? Eu sei que o povo não fica, mas eu fico, ó. Eu plantei. E estou colhendo, olha. Era só um cacho aquele dia, lembram? Só um cachinho que deu aquele dia. Aí, hoje, não. Hoje já tem uma bacinha de uva. E, se Deus quiser, nos próximos vídeos, vou mostrar essa parreira cheia de uva, em nome de Jesus. Amém? Gente, então é isso. Eu queria mesmo mostrar para vocês que o meu pezinho de uva ficou carregado, né? E que eu fiz uma colheta legal, maior que... É um pouco maior que a outra, que só tinha um cacho. E, se Deus quiser, devagarzinho vou aumentando. E, logo, meus outros pés ali, minhas outras mudas, se Deus quiser, vão agarrar ali. E eu vou mostrar para vocês, né? Então, é isso, meus amores. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. E, muito obrigada para vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus coloque a mão sobre vocês, a vida de vocês, para que tudo dê certo na vida de vocês. Abraço. Fica todos com Deus, meus amores. Fica todos com Deus.